Aquele trato final na pintura e um capricho a mais porque é Copa Sul-Americana. A Casa do Viedão já está no clima da competição mais raiz das Américas. A expectativa é de um bom público hoje no estádio Aile Pinheiro, região sul de Goiânia. Para quem gosta de espaço, conforto e tranquilidade, as cadeiras da Serrinha são uma ótima opção. 50 reais a inteira, 25 reais a minha entrada. Mas para quem quer sentir o calor, a energia da torcida de perto, a melhor opção é o Tobogã Força. Com entradas mais acessíveis, 40 reais a inteira e 20 reais a minha entrada. E a promessa de incentivar, cantar com o time do começo ao final do jogo. Ontem, no CT Edmo Pinheiro, a bola até poderia escapar. Mas a descontração é de quem não perde a três jogos. O Goiás joga hoje a sua quarta partida pela Copa Sul-Americana em 2023. Aqui no estádio da Serrinha, o Verdão começou sua trajetória com um empate por 0x0 com o Santa Fé. No segundo jogo, contra o adversário do dia, o Universitário. Só que lá no Peru, empate por 2x2. A primeira vitória só veio na terceira partida, contra o Ginásia, 2x0 na Argentina. Na classificação, o Verdão está na segunda colocação. E uma vitória hoje pode trazer não só uma boa premiação em dinheiro, mas também o primeiro lugar do Grupo G. O Goiás vai com força total para cima dos peruanos. E está aí a obsessão da temporada, a final da Copa Sul-Americana, em Montevideo, no estádio Centenário. Na única vitória esmeraldina até agora, Matheus Peixoto foi quem marcou o segundo gol do Verdão na Argentina. É o meu papel ali na frente. É o momento que, quem sabe, está marcando de novo na competição para me dar mais confiança no restante dos jogos que a gente vai ter ao longo do ano. É verde, é verde, é verde, é verde, é verde. É o Goiás!